Olá internauta, mês de outubro comemorado duplamente aqui no Café em Foco. Primeiro porque ontem foi uma celebração muito grande em Milão, cafés aqui do sul de Minas sendo servido para os italianos que apreciam a boa bebida, que tomaram o café a 1.200 metros produzidos nas nossas fazendas aqui, degustado com máquinas especiais. Comemoração dupla porque o Café em Foco marcou presença na Semana Internacional da Cafeicultura, falamos com grandes representantes, mostramos a importância da cafeicultura e estamos acompanhando também o concurso de cafés especiais de Poços de Caldas e da Aspro Café em Cabo Verde que está aí lutando para excelências em cafés. Na próxima semana tem aí a premiação e a entrega dos ganhadores. Nós estamos aqui na Casa da Cultura de Muzambinho que está comemorando esse Dia Internacional com uma exposição, chama-se Rotary com Café, onde é apresentado para a população instrumentos do dia a dia de quem faz café. Esse torrador, os mancebos, esses antigos coadores de café, ainda com as canequinhas de ágata, essas amostrinhas de café que todo mundo vai vender nas treidas e encontra aqui e fica armazenado um munho de café. Então você vem na exposição e ainda tem a oportunidade de moer um cafezinho na hora e saborear esse cafezinho. Sabe quem é que está patrocinando tudo isso? O Café Muzambinho, que é nosso parceiro aqui no Café em Foco, tem acreditado no nosso trabalho e tem vindo todas as matérias, todo o trabalho feito com qualidade e tem levado o nome de Muzambinho afora as nossas barreiras mineiras aqui. Recentemente o Café Muzambinho foi fonte de matéria do canal do Boi dentro da Bolsa de Valores em São Paulo. E você confere aqui no Geportais esta matéria que foi ao ar para o Brasil inteiro de dentro da Bolsa de Valores, falando desse jeito de Muzambinho produzir cafés ainda com um gosto de produto artesanal, mas de olho nos mercados internacionais que estão muito exigentes e estão querendo tomar café de qualidade produzido aqui. Vamos então ver como estão as cotações. Lembrando que hoje também tem aqui a nossa análise semanal, que é veiculada para todo o Brasil através do Terra Viva, no Primeira Prosa com o Tobias. Você também confere isso aqui no Geportais. Além disso, vamos às notícias que estão sendo destaque no site. Começam as comemorações para o dia das crianças, esse dia que a infância é celebrada não só pelos pais, mas também pelos comerciantes. Lembrando que os 100 anos do Cesário, a Escola Cesário Coimbra, vai fazer uma grande festa com jantar no Cesário, restaurante Cesário. Já comprou seu convite? Não comprou ainda, dá tempo. É apenas R$ 100, colabore e tenha uma noite muito agradável e uma noite histórica. Também destaque aqui no Geportais, para todo o sul de Minas, volta às aulas do campus de Muzambim e dos outros campos federais que estiveram por alguns dias para a paralisação. E destaque para o curso de veterinária, que começa realmente as suas aulas, um curso que vem agregar à cidade de Muzambim. E a grande festa e a notícia mais acessada são os Jogos Azul e Vermelho, que o Geportais vai estar dando uma especial cobertura aqui na final. E se você é azul, você é vermelho, veja quem foi o grande campeão neste final de semana aqui no Geportais dos Jogos Azul e Vermelho, tão tradicionais em Muzambim. Vamos então acompanhar aqui no Geportais quem são os vencedores dessa competição e que é tão bonita que tem mostrado o trabalho dos estudantes da Escola Salatiel de Almeida. Aqui no Geportais também uma reportagem especial sobre o grupo de capoeira, que trouxe medalhas aqui para a cidade, mostrando que nos esportes a cidade tem se destacado muito e chamado muita atenção com a qualidade dos nossos atletas, dos nossos esportistas. Destaque também no Geportais o trabalho do mais novo portal do grupo Geportais, que é da equipe do Alterosa na web. Foi uma bonita festa de lançamento do site. E quer saber como está a situação política do prefeito de Vargem? Foi eleito, tomou posse? Como foi a eleição, faltando apenas um ano para terminar o mandato? É só conferir no Geportais, lá no portal de extrema, que é a notícia que está bombando. Afinal, a cidade ficou sem prefeito e uma situação bem atípica. Confira, o Geportais sempre traz para você informação do que é notícia na nossa região. Eu sou Valéria Vilela, volto segunda-feira te informando o produtor, te informando o internauta. Tchau!